E aí família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Mundo Cão. Bom galera, hoje a gente resolveu gravar na rua, pegar uma paisagem um pouco diferente a pedido da Dani, espero que o áudio fique bom e que vocês gostem. Hoje a gente vai tratar sobre um assunto muito sério, que é a displasia coxo-femoral, ou conhecida DCF. Mas antes da gente começar a tratar disso, mandar os salvos, tá? Vai os salvos para a Patrícia Maria, lá do Rio de Janeiro, Carolina Rosa, também do Rio, Luiz Lara, de Campinas, Alexandre, lá da Bahia, e Renata Monteiro, também do Rio. Esse pessoal é um abraço, obrigado aí pelo apoio. Bom galera, a displasia é uma doença genética, causada pelo afrouxamento das articulações, o que vai causar o desalinhamento dos ossos do quadril, e que por essa razão pode causar um pouco de artrite. A displasia pode ser genética, como eu falei, ou pode ser adquirida. A gente vai falar depois um pouquinho, somo, as características para que esse cachorro possa adquirir a displasia, desenvolver a displasia. Ela acomete tantos cães muito novos, como cães muito velhos. E para cada faixa etária, tem consequências, tem causas exclusivas que levem a isso. No caso do cachorro muito filhote, a displasia acontece em raças que se desenvolvem muito rápido, como os Rottweilers, e que tem muita massa muscular. Os filhotes, eles já apresentam sinais da displasia a partir do segundo mês. E normalmente são filhotes, ou que carregam isso com pai e mãe. Por isso a importância de, ao comprar um filhote, solicitar do proprietário, desse criador, um laudo de um veterinário, atestando que nem pai nem mãe possuem a displasia coxa femoral. A avaliação é feita visual, por tato e através de radiografia e outros métodos que a gente vai abordar mais à frente. E cachorros que sofrem com uma alimentação muito pesada e que recebem muitos suplementos antes do momento adequado, que faz então com que esse cachorro cresça muito e ganhe uma massa muscular muito forte. E no caso dos cachorros idosos, são aqueles cachorros que nunca tiveram atividade física, regular, alimentação saudável e nem piso apropriado. Cachorros então que ficam obesos, ficam letárgicos e pisos muito lisos, que fazem com que eles forcem essas articulações. E aí nesse caso são as chamadas de displasias adquiridas. Bom, vou passar aqui para vocês alguns sinais que o cachorro apresenta, para que vocês possam começar a achar que ele possa estar com displasia. E lembrando, displasia tem cura, pode ser através de intervenção cirúrgica ou medicamentosa. Mas quanto mais cedo for diagnosticado, mais rápido é o tratamento e o alívio da dor é imediato para o animal. Então qualquer dúvida, se o seu animal apresentar qualquer um desses sintomas que eu vou ler aqui para vocês, por favor, levá-lo imediatamente ao veterinário. Bom, o cachorro ao andar, ele fica saltitando. Isso é causado por as dores que ele sente nas articulações do quadril. Então ele distribui esse peso para frente. O cachorro ele apresenta uma dificuldade muito grande para deitar e para levantar. Porque como ele tem que forçar as articulações, ele sente muita dor. E por essa razão, a maioria dos cães acabam ficando deitados a maior parte do tempo. Esse cachorro, naturalmente, por sentir dor, ele faz menos atividade do que deveria. Então ele começa a ficar obeso. E essa displasia, então, ela vai ser agravada. Existem relatos de que você escuta literalmente os ossos estalarem na medida que esse cachorro anda. Então prestar muita atenção. Se o seu cachorro parece que apresenta barulho de som de osso estalando, é uma das características da displasia. Ele não consegue subir escadas e nem descer. Porque ele não consegue forçar o corpo, ele não consegue apoiar o corpo. O cachorro ele apresenta muita dificuldade para subir ou descer a escada. Porque ele não consegue forçar, né? Ele não consegue apoiar o corpo no quadril e nem na parte frontal. Então ele sente muita dor. Ele começa a se lamber demais, justamente para fazer uma massagem nas articulações. Então prestar atenção. Ele começa a apresentar feridas no corpo provenientes dessas lambidas. E de calos excessivos que vão aparecer nas articulações, por ele ficar deitado por muito tempo. Existem os calos naturais do Rottweiler. Não confundir uma coisa com a outra. Se o seu cachorro é ativo e tem esses calos, é normal. O cachorro é muito pesado e o Rottweiler normalmente não deita, né? Ele se joga no chão. Então ele faz esses calinhos que, através de uma pulmada hidratante, você pelo menos ameniza. Você não elimina, mas ameniza. Mas no caso da displasia, o cachorro fica prostrado o tempo inteiro, fica completamente letárgico. Então ele acaba ferindo mesmo. É como se a gente amasse as nossas escaras, né? Quando as pessoas ficam deitadas na cama por muito tempo. A massa muscular das patas traseiras ficam bastante atrofiadas. E ele tem aquele rebaixamento da anca, tá bom? E ele ainda tem um deslocamento do peso para a parte frontal do corpo. Por isso, então, a atrofia. Acaba que a parte da frente fica muito mais muscular, muito mais forte do que a parte traseira. O alílio começa a ter uma coisa chamada claudicação, que ele começa a mancar demais, justamente pelo desalinhamento que os ossos do quadril sofrem, pelo afrouxamento dessas articulações. E então ele começa a ter essas atrofias musculares. Isso tudo causa muita dor, faz com que o animal, então, pare de fazer atividades físicas. Naturalmente, ele vai perdendo o apetite, em função da dor e pelo menos gasto de energia. E ele vai, então, piorando esse quadro todo. Um filhote, ele apresenta sintomas muito parecidos com esses todos que eu falei aqui para vocês. Mas um deles, principalmente, é que o animal para de pular. Um filhotinho tem o hábito de pular, de querer brincar. Ele chora mais do que o normal, ele tem aquele chorinho de adaptação na residência das pessoas, mas ele chora por demais, ele para de pular, ele não gosta mais de brincar, ele prefere ficar deitado. Ele não anda de uma maneira muito linear, ele anda cambaleando, como se ele estivesse com uma labirintite, teoricamente. Isso já é um sintoma do desalinhamento, então ele tenta equilibrar essa questão do deslocamento. E é mais uma vez, então, ele lembrando aquela questão da caldectomia, por que a caldectomia é tão maléfica um animal? Quando você tira o rabo do animal, que é um ponto de equilíbrio para ele, você faz com que ele force o quadril. Então, é a tal chamada displasia coxofemoral adquirida. Não necessariamente cães caldectomizados terão, mas podem vir a ter. Bom, vamos tratar agora, então, do diagnóstico da displasia, tá bom? Você vai levá-lo a um veterinário, ele, por experiência, vai fazer alguns testes. Seriam colocando esse animal em pé para verificar esse rebaixamento da anca e pedindo para ele andar. Vai ter a questão da palpação na região, para ver se há uma atrofia ou um inchaço, tá bom? Essa palpação também ajuda para ver se o animal reclama de dor nas articulações. Ao andar perante o veterinário, ele vai verificar também se tem aquela questão do estalo na articulação, para ele poder fazer, então, esse diagnóstico. E, por final, ele pode fazer a artroscopia e a radiografia, que também ajuda bastante. O diagnóstico da displasia, ela vai te dar um resultado graduado de A até E, onde A é considerada as articulações normais, o B, considerado as articulações próximas a normal, o C, com uma leve displasia, a D, com uma displasia moderada e o E, com uma displasia coxo-femoral grave. De acordo com essa graduação, o veterinário, então, vai indicar o melhor tratamento. O tratamento da displasia coxo-femoral, ele pode ser clínico ou cirúrgico. Todos eles prescritos e acompanhados por um médico veterinário. O clínico seria através de um repouso moderado, atividade física controlada e de baixa intensidade, dieta, medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios e até fisioterapia e acupuntura. E, no caso da intervenção cirúrgica, dependendo da avaliação e do grau que essa displasia tiver atingido, o veterinário, ele pode decidir pela substituição parcial da cabeça do fêmeo, pela substituição total ou até mesmo, nos casos mais graves, a substituição total do quadril do animal. Tá bom? A gente tem uma apostila que a gente agora já encaminha nos e-mails sempre que vocês pedem. A apostila é essa daqui. Vou mostrar aqui para vocês. Eu sei que essa radiografia, por vezes, não é muito nítida, Então, a gente aqui no final coloca umas imagens mais fáceis para pessoas leigas entenderem assim como a gente. Esse material está à disposição de vocês. E como é que a gente pode fazer para prevenir a displasia? Primeiro, é comprando animais garantidos por um veterinário que pai e mãe não carreguem essa anomalia. Dois, não botando parentes para cruzar, que é um dos motivos que você causa uma mutação genética, assim como irmãos, quando procriam, podem ter filhos doentes. Bom, e o que a gente pode fazer, então, para evitar essa displasia? No caso de um filhote, quando você for comprá-lo, tenha certeza que nem pai nem mãe possuem displasia. E de que maneira? Garantindo que esse criador não compre filhotes de terceiros e pedindo a ele um laudo de um veterinário. Se ele se recusar a dar alguma coisa estranha, vai ter nisso. E para cachorros, já em desenvolvimento. Piso adequado. Nada de piso muito liso, para que ele não force demais as articulações. Controlar as atividades físicas deles, que devem ser diárias, com passeios e brincadeiras, mas de baixo impacto. Principalmente para os cães que crescem muito rápido, como o Hot Valle. Evitar a obesidade, através de oferta de muito petisco ou muita ração. Por isso, no verso do saco da ração, vem a quantidade indicada. E evitar uma sobrecarga de suplementos e complementos para o animal. Muita gente, às vezes, me pergunta o que eu dou para os meus cães. O que nós damos é por orientação de um veterinário, para que a gente os tenha numa estrutura muscular saudável e dentro de um peso tolerável. Bom, galera, espero que o vídeo tenha ajudado a vocês a entender bem a displasia. Lembrando, então, ela é genética ou pode ser adquirida. Para ambas, existem tratamento. Os sintomas são praticamente os mesmos. Então, observem com bastante atenção o filhotinho de vocês. Cuidado na alimentação, para que vocês não sobrecarreguem esse animal na sua massa muscular, que vai interferir nas articulações. Não relacionem cachorro pesado ou muito musculoso com cachorro saudável. Às vezes, um Hot Valle não é tão musculoso quanto o outro. Independente da questão daquele porte, o padrão oficial, que é o dito alemão, ou o oficioso, que é o dito americano. Não se prendam a isso. Siga as orientações do veterinário. Alimentem ele da maneira adequada, com uma boa ração. Evitem petiscos. Evitem deixar o animal largado no terreno, de forma que ele fique muito preguiçoso. E lembrando, a displasia tem cura. Mas a displasia pode levar o animal ao óbito. Por quê? Porque ele começa a sentir muita dor, ele para de fazer atividade física e ele para de comer. Então, a resistência e a saúde dele caem demais. Tá bom? A gente, espero que vocês tenham curtido essa tentativa da gente. Mas cuidado, o assunto é muito sério e vem causando muito transtorno aí, com o pessoal que vem criando e comprando cachorrinho de criadores inescrupulosos, diria eu. Quem puder, então, se inscrever, divulgar, compartilhar e principalmente deixar aquele like, a gente agradece muito. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Um beijo no coração de vocês. E eu fui. Um beijo no coração de vocês. 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 Um beijo no coração de vocês.